Seja bem-vindo ao nosso canal, é o Rondo Mega Anúncio com mais um anúncio para vocês E tá aí pessoal, todos esses anúncios são do LX Aqui, balzão top pessoal, esse é qualificado aí no Big Truck, viu meus amigos E aí pessoal, deixando bem claro aqui para vocês que a gente não tem nenhum caminho para vender, viu A gente apenas está anunciando que está no LX Tá aí, balzão qualificado, viu pessoal Aí cabe carga, viu Os pneus novinho Não mostro, não tem foto por dentro, mas o balzão está novo Cabe bastante coisa aqui Vamos para a descrição aqui, olha essa máquina O valor desse caminhão é um R$ 180 mil É um R$ 2480, 8x2, no baú de 11 metros Ano 2014 E tá aí pessoal, cabine leite, direção hidráulica, ar-condicionado, teto alto Tração 4x2, documentação em dia Para aqui o número do proprietário Ano 2014, né Município Camassari, né Bairro Centro, no estado da Bahia Pois é meus amigos, se encontrar essa linda máquina aí, como vocês estão vendo Aqui o valor é R$ 180 mil, colocaram aqui, né E pessoal, como eu falo para vocês, né Quando for comprar qualquer veículo Leva o seu mecânico Bota o caminhão para lá, taca a marcha, tira a marcha Olha a caixa de cima, caixa de baixo Pessoal E olha o motor, você está pingando Olha, olha tudo aí pessoal E como eu falo para vocês Tem que ter o mecânico Porque quando um está olhando uma coisa, o outro está olhando outra Então E outra pessoal Nada de adiantar dinheiro para segurar negócio Aí você fica cega pelo O veículo Aí vai, toma não Toma mil, dois mil para segurar o negócio Nada disso O que é que tem que comprar Deixa eu olhar o veículo Na hora Não negocia com terceira pessoa Pessoal E assim vai, entendeu Então É o que eu falo para vocês Se inscreve no nosso canal Deixa o velho like Bora lá Deixa o velho like